E agora estamos em Canela, vamos para os últimos pontos turísticos. Oiê, gente, eu sou a Cleise, bem-vinda de volta. Estou começando mais um vlog para vocês. Se você gosta de vlog aqui no canal, já deixa o like, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho, porque vem muita coisa boa por aí. Vamos mostrar o melhor dessa cidade para vocês, de gramado, de canela. O que fazer, o que visitar, muitas dicas incríveis. Sites que disponibilizam, desconto para vocês. Aqui você consegue comprar compões antecipadamente, com desconto. Tem para atrações, inclusive para quem gosta de ir para o Museu Egípcio, Mundo do Gelo. Comprar antecipadamente ali no site, cara, meu, dá um desconto super incrível. Se você não viu as fotos dessa viagem, corre no Instagram. Arroba Cleidiane Reis, vou deixar aqui para vocês. Para conferir tudo lá, porque a gente sempre sai antes lá para vir para cá. Porque vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa que quer editora. Então, depois dessa viagem, eu preciso de três dias de descanso, porque foi tenso, entendeu o negócio? Foi tenso. Uma cidade é perto da outra. Nós ficamos em Canela. Se vocês não incluírem as duas cidades no roteiro de vocês, a sua viagem não vai ser completa. O que foi que você está rindo? A menina, tchau para a canela. Então, tem que ter as duas cidades, tanto gramado quanto canela. E vou compartilhar tudo com vocês. Vem para o vídeo! Vem para o vídeo! Literalmente, né, gente? Uma canela. Canela, gente! Olha que lindo! É lindo o ano todo! Olha, que perfeito! Parada 8. Mundo gelado do Capitão e Cacelinho do Caracol. É que tudo dentro é congelado. É que tudo dentro é congelado. Caracol. Caracol. Carcol. Caracol. 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 E agora, vamos lá. E quando você vê em época como Páscoa, ou se você vê em Natal, tem as luzes de Natal, é a coisa mais linda, perfeito. Temporada de inverno de canela, festa da colônia, festival internacional de teatro, canecos de canela, sonho de Natal de canela, sabores de canela e muitos outros. Obrigada por escolher o bus tour para conhecer o melhor da Serra Gaúcha. Chegamos no cartão postal aqui de canela, olha só, catedral de pedra. Conheci um pouquinho lá dentro. Chegamos no cartão. Chegamos no cartão. Chegamos no cartão. Que coisa mais linda, gente. nossa arquitetura, falei pra vocês lá no Instagram né, é incrível, incrível, sério Olha o que eu achei por aqui, a arquitetura muito linda Olha as arquiteturas Olha lá Olha lá Se fotografar? Um dos pontos turísticos mais fotografados do Brasil foi eleito em 2010 como uma das sete maravilhas do país Construída em um estilo neogótico inglês, é toda revestida em basalto No alto de sua torre, de 65 metros de altura, há um carrilhão com 12 cílios de bronze que foram fabricados na Itália. Merece ser vista também à noite. Tamanha a beleza da iluminação da sua fachada, com um show de som e luzes que acontece diariamente. Tamanha a beleza da iluminação da sua fachada, com um show de som e luzes que acontece diariamente. Tamanha a beleza da iluminação da sua fachada, com um show de som e luzes que acontece diariamente. E aí, lindona? Já a gente está ficando à noite, né? Já são 5 e pouquinho e já está ficando frio também. Já coloquei outro casaco. Fazendo o quê? Vixe, já estou regressando o casaco. Procurando uma estação. Isso aí, vamos que vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. É muito grande, gente. Sério. Quem aí ama chimarrão? Minha gente, olha o tamanho disso, cara. Meu Deus, olha o tamanho disso. Muito grande. E você também tem o restaurante dentro do trem. Olha isso, gente. Que rico. Que rico. Deixa eu mostrar para vocês. Dentro do trem. Olha. Que lindo, que lindo. Tudo muito lindo. Olha, 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 olha. Ai, gente, eu estou babando. Essa cidade é muito linda. E aí, gente, eu estou babando. A gente conseguiu uma reserva aqui. Olha ela dentro do vagão. Olha só que galera. E aí, gente, eu estou babando. Gente, agora estamos dentro de um trem. Vamos jantar aqui. Dizem que a comida é muito boa. Vamos ver, né? Quem escolheu para o marido, vamos ver se eu aprovo, né? Me sentindo um princesa, como sempre fui. Princesa do Senhor. É. Tirando a raninha de botar essa cama. Não, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É uma cara muito boa. O que você me disse? O que é que temos aí? Ah, eu tenho que comer para dizer alguma coisa. Mas o que é que temos aí? Precoxe, legumes, que eu escolhi com macarrão ou molhos de queijos. E blend. Esse blend aqui o pessoal estava comentando que é bastante de queijos. Tem grunê, tem gorgonzola ou não. Parece ser muito bom. É bem apetitoso, você está com muita fome. Ainda bem que eu escolhi esse legume porque eu queria purê. Faz em casa. Come em casa, purê. E aqui o que? Quer dizer, legumes também. Suco de uva integral. Ah, então vamos servir. Tchau. 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 Tem frio aqui? Música. Oi. Aqui, vocês conseguem saber conhecer todos os tipos de pedra. Tchau, mãe. Não tem o nome dela, você está vendo? Hum. E chegamos ao final A clínica está acabada Olha só Olha que bacana Ainda temos Legal, tem um significado A clínica está acabada Olha o outro ali Olha o tamanho Maior de outro de ametista do mundo Altura 6 metros e 5 Olha só gente O tamanho da criança Caramba Gigante mesmo Rapaz Não tem um ímã aí não Para pegar a cegueira Tudo aí Que lindo Gente, nossa Aqui é muito lindo Eu acho que vai pedir Que eu sei que vai ser É muito lindo Gente, é um lugar ótimo Para vocês almoçarem Porque é barato Você ainda ganha o passeio Você almoça assim Com a vista incrível E não paga desse cento A gente foi muito bem tratado E cara, lá no laçador de ofertas Você consegue encontrar ele Com a promoção Que eu acho que paguei R$39,90 por almoço E só o passeio da mina É R$30 Então pô, pensa aí A gente foi super bem tratado Cafézinho na mesa Meio alto Os atendimentos Já fica de dica para vocês Mãe, pô, 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 p Gente, deixa eu falar pra vocês Skyglass, a cascata E os bundinhos era tudo perto Mas assim, a gente não tem muito tempo Porque é o nosso último dia na cidade O Rio que ainda quer procurar umas coisas Pra comprar E aí a gente optou por não ir Porque o bundinho Ele tava, tipo, você tem que pagar estacionamento Você tem que pagar os bundinhos E ainda você tinha que ficar 40 minutos na fila Porque tem fila, o bundinho é em torno De uma hora, então a gente ia perder Muito tempo, ia ser praticamente duas horas Lá, sabe Tendo que pagar estacionamento e tudo Então a gente escolheu comprar o que a gente queria Do que ir, então se a gente vir de não Fica pro próximo vlog, né, porque não dá pra ver Nem por fora, pra entrar lá Se eu tinha que pagar estacionamento, como a gente não queria ficar Não dava pra ir, mas é isso aí Entendeu? Não era uma prioridade No nosso roteiro, sabe? A gente priorizou Mesmo as coisas mais rápidas E práticas, porque senão não dá pra conhecer tudo Gente, sério Mais branquinho também Então vamos procurar a cor desse homem Antes que ele me enlouqueça Gente, lugarzinho barato pra vocês comprarem Souvenirs, aqui do lado da Rua Torta É essa lojinha aqui, ó Lembranças de Gramado Aqui, gente, é um outro lugar também De você comprar souvenirs Lembrancinha pra dar de presente Aqui na Praça das Etnias, ali É onde fica perto de Colômbia Ó, artesanato de Gramado Eu acho que é uma coisa legal Tipo Tipo Que bom, eu acho que eu vou feliz Bacana, adeiga Depois de alguns dias Na tentativa Conseguimos encontrar aqui A casa do Colona Que é a parte onde fica os artesanatos E ali finalmente é A casa do Colona O Pleidy já tá ali comprando Pelo menos olhando É vendedores diferentes Ali tem biscoito Mas eu gostei de uns biscoitinhos ali Eu acho que vai pegar uma cúpula Gente, deixa eu falar pra vocês Que a gente focou em conhecer a cidade mesmo A arquitetura Comer Bastante comida Porque a gastronomia é muito rica Sabe, gostosa As comidas A gente gostou bastante Ficamos pouco dia Então não deu pra conhecer tudo Tinham atrações também Que você tinha que esperar Umas duas horas Três horas, sabe Na fila E você perdia muito tempo Em vez de poder conhecer outras coisas Então realmente não deu pra conhecer tudo Mas a gente quer voltar No Natal, né Pra conhecer as luzes de Natal Porque se a cidade é linda Imagina no Natal, gente E é isso E não esquece Já deixa o like Se inscreve no canal Obrigada por acompanhar mais um vlog por aqui Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.